O novo quadro comunitário Portugal 2020 esteve em debate no Solar dos Peixotos, em Viseu. A palestra foi proferida pelo eurodeputado José Manuel Fernandes, coordenador do grupo parlamentar do PPE, na Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu, e contou também com intervenções do eurodeputado Fernando Ruas. No que diz respeito à atribuição de fundos comunitários, o antigo presidente da Câmara Municipal de Viseu defendeu que o país tem a necessidade de ficar equilibrado, tendo em conta que atualmente grande parte das verbas comunitárias são canalizadas para Lisboa e Porto. Nós temos que tornar o país mais equilibrado, temos que tornar este país, e não pode ser um chamão. Porque é, por verdade, se atentarmos àquilo que foi a solução dos fundos comunitários anteriores, dos vários quadros comunitários, o país ficou mais desenvolvido, não tínhamos tudo isso, mas também ficou mais em susto, o que significou, por razões que aqui foram muitas evidenciadas, que nós recebemos mais dinheiro, desenvolvemos o território nacional, mas desenvolvemos de forma assimétrica. Quem mais beneficiou da doença é quem está fora da doença. E, portanto, nós vamos ter que inverter isso. O eurodeputado tem como uma das principais prioridades em agenda a criação de um estatuto especial para territórios de baixa densidade, considerando fundamental que as regiões norte e centro do país tenham esse estatuto definido pela União Europeia. Não era assim há uns tempos este ramo da região norte, da região centro, está indo e mudando. Não era isso. E, portanto, nós vamos remutar com um estatuto específico para estes territórios de baixa densidade. Não prejudicando minimamente o que acho que temos de fazer para prosseguir, mas dando um exemplo, por exemplo, daquilo que se passou, se passa com as regiões norte-americanas. Acho fundamental, não sei, o que é que vai dar, mas devolver-lhe a ideia, o que é que os pedula em defesa desta situação.